Fala galerinha do Tic Tac, beleza? Como é que vocês estão rapaziada? Maninho, no vídeo de hoje eu vou estar jogando aqui Minecraft de teclado e mouse no celular Num setup mobilador aqui sem fio, rapaziada Assim, como vocês estão vendo aqui, não tem basicamente nada de fio de teclado e nem de mouse, beleza? É isso que a gente vai estar fazendo Bora ver se realmente vai estar funcionando de boa e sem atraso, sem delay, sem nada Bora ver se é jogável aí pra gente estar jogando no nosso setupzinho mobilador E como vocês estão vendo, falando de setup, meu setup aqui tá totalmente diferente, família Não tem aquele teclado da Red Dragon que eu tenho aqui? Sim, família, eu vendi ele e agora eu tô com esse daqui, esse teclado aqui da Apple Maker Esse teclado aqui realmente é muito brabo, família O meu da Red Dragon também era muito bom também, é muito, muito bom mesmo Quem tá querendo comprar um teclado aí mecânico, família, meio que custo-benefício Eu indico bastante aquele meu teclado antigo também, pra quem não tem tantas condições assim, beleza? Mas como vocês estão vendo, meu setupzinho tá dessa forma aqui, tecladozinho da Apple Maker Muito brabinho, beleza? Como vocês podem ver aí, ele tem RGB Aparece o RGB mais quando a pessoa tá mexendo nele, porque se a pessoa não tiver mexendo, ele vai e apaga pra não gastar bateria Aqui tá meu mouse, né? O mouse da Deluxe, é um mouse aí muito brabo, família, muito brabo mesmo Que eu gostei bastante desse mouse E eu vou tá deixando o link de unboxing dos meus periféricos que tá aqui na mesa, aí na descrição do vídeo, beleza? Aqui meu mousepad, eu não sei se vocês já sabem, mas eu troquei de mousepad, tá? Eu utilizava um mousepad bem pequenininho, que já tava todo rasgado, maninho Consegui tá trocando aí de mousepad Mano, deixou até meu setup mais bonito, né? Como vocês podem ver Ficou realmente muito brabo O meu Ruby é o mesmo aqui, como vocês estão vendo Vou tá utilizando esse Ruby aqui, 3.0 E o OTG, que já tá conectado aqui no Ruby, aí ele é 3.0 também Eu super indico que vocês comprem o Ruby e o OTG 3.0 Porque vai ajudar bastante E também que não fique ocorrendo nenhum bugs ou falhas, tá ligado? Acrescentar tipo 5 reais a mais e comprar um melhorzinho E manitos, esse teclado e esse mouse, ele tem meio que esses adaptadores aqui Que ele tem meio que uma velocidade de 2.4 GHz, se eu não me engano A gente vai tá conectando meio que esses dois adaptadores no nosso Ruby E daí não vai precisar a gente tá usando aqueles fios, sabe? Que fica atrapalhando na mesa Deixando a mesa feia, mano, cheia de fio e tal Então a gente vai tá utilizando esses adaptadores aqui Vai tá conectando ali no nosso Ruby Conectando o OTG no celular Pra gente tá jogando e ver se vai ter delay ou não, beleza? Tô muito ansioso pra ver como é que vai ficar isso E outra coisa também que eu quero falar pra vocês É que meu Android do meu celular Ele atualizou pro Android 11 E agora dá pra eu jogar Minecraft tipo 100 bugs aí No meu Android 10, o meu celular ficava meio que bugado, sabe? Porque toda vez quando eu apertava aqui no botão direito do mouse Ele não funcionava, tipo, pra colocar bloco e tal Aí eu sempre tinha que apertar no teclado pra tá colocando bloco Aí agora que eu atualizei Finalmente vai tá dando pra eu tá jogando Minecraft com vocês, rapazes E caso você queira live de Minecraft Comenta aqui embaixo o que possa ser, mano, o que eu traga, beleza? E depende de vocês deixarem o like também nesse vídeo Mas é isso, rapaziada Eu vou tá logo conectando esses adaptadores aqui no Ruby Pra vocês verem como realmente é Vou tá conectando aqui o da Deluxe E vou tá conectando aqui também o do teclado, família Bem simples mesmo E agora só falta apenas colocar esse cabo OTG Calma aí que eu vou colocar e volto com vocês E bom, família Meu setup aqui sem fio ficou basicamente dessa forma, beleza? Não tem nenhum fio aqui atrapalhando a movimentar o mouse Não tem nenhum fio aqui atrapalhando no teclado Tá apenas conectado ali no Ruby no celular Pra gente tá jogando E isso é uma forma muito boa também Pra não tá gastando tanta bateria assim do celular, né? É uma forma mil vezes melhor De quem tá utilizando aqueles mouse e teclado com fio e tal Bora tá entrando aqui agora no Minecraft Deixa só focar um pouquinho aqui pra vocês E bora tá criando um novo mundo, né, família? Pra gente ver se realmente vai ficar legal pra tá jogando Como vocês podem ver, o mouse aqui Como vocês estão vendo tá funcionando Vou tá colocando no criativo apenas pra gente ver Se vai ficar legal pra tá jogando, rapaziada Apenas um teste mesmo O teclado eu não sei se ainda tá funcionando A gente vai ver aí assim que entrar na partida Mas eu acredito que esteja assim, família Acredito que esteja assim, beleza? Deixa só entrar aqui agora no Minecraft Pra gente ver como realmente vai ficar, meu parceirão Caraca, mano Esse setup aqui realmente tá muito brabo E família, se no fundo tiver com muito barulho Tipo de cachorro latindo Alguma coisa do tipo Mil perdões, beleza? Mas porque aqui faz bastante barulho mesmo Mas como vocês podem ver, rapaziada O teclado aqui já tá funcionando Não tô sentindo tipo atraso, delay Nem nada do tipo, ó Tô movimentando aqui o mouse E ele tá movimentando ali também zero delay Esse adaptador que a gente conecta ali Ele não é tipo bluetooth, beleza? A gente não precisa tá ligando tipo O bluetooth do celular Nem nada do tipo Eu não sei como realmente é isso Mas ele funciona de boa Está ligado? Sem bluetooth Sem nada Apenas tá plugando isso daí Ele já funciona Agora deixa eu só tá encontrando Um lugarzinho aqui melhor Pra gente poder fazer alguma coisa, família Rapidão Deixa eu só ver um lugarzinho aqui mais aberto Porque só tem mato, doidão Que é isso? A maioria das vezes, toda vez quando eu vou criar um novo mundo Tá vindo mais um mundo assim, sabe? Cheio de mato, mano A gente nasce logo dentro da floresta, meu parceiro É, família Vai brincar com Minecraft? Vai pensando que Minecraft é fácil? Bom Aqui eu encontrei um lugarzinho aqui mais abertinho Acho que aqui vai ficar legal pra nós, hein? Sim, rapaziada Aqui eu acho que vai ficar muito legal pra nós Mas tá muito bom pra tá jogando Deixa eu só tá abrindo aqui o inventário Pra gente poder tá pegando madeira Mano, eu não sou muito bom em Minecraft Como falo pra vocês em todos os meus vídeos Mas vou tá tentando fazer uma casinha aqui Quadrada mesmo Pra vocês verem Que realmente tá bem legal pra tá jogando, beleza? Mano Tá cheio de mato aqui no chão, família Como é que eu vou fazer a casa? Tá tipo um monte de mato, sabe? Atrapalhando Esses mato Não sei se dá pra vocês verem aí no vídeo Mas tem uns mato aqui que tá atrapalhando Mas cara Tá muito bom demais, mano Tá muito bom pra tá jogando Eu acho que eu não vou fazer casa não, família Porque vai demorar muito Eu já sou um botecão Então eu preciso jogar mais Pra eu poder aprender, né? A fazer casa mais rápido A construir coisas novas, sabe? É, muita gente pediu pra eu, tipo Entrar nos servidores aí Eu não sei nem como é que entra, mano Mas me dê ideias aí Nos comentários De como eu posso tá fazendo isso E realmente é bem legal, rapaziada Eu queria muito trazer live de Minecraft Mas trazer no mobilador, família Fica um pouco complicado Porque a live não fica com uma qualidade assim Tão boa, sabe? Eu queria trazer coisa com mais qualidade Mas se vocês não ligarem pra isso Pra tanta qualidade assim Vocês comentem aqui embaixo Que possa ser que eu trago umas livesinha assim, ó Mesmo aqui no mobilador Vou ver se o meu celular ainda aguenta fazer live, né? Porque faz bastante tempo que eu não trago live Mas esse setupzinho aqui, mobilador Sem fio Ficou muito legal, né? Ficou bem satisfatório Eu não sei ainda se, tipo, ele vai descarregar rápido Se não vai Mas eu acredito que não vai descarregar tão rápido Por causa que não tem nenhum RGB, tá ligado? Puxando bateria ali Não tem nada Apenas... O único LED que tem É apenas esse negocinho azul Que tá ali no fundo, né? Que é o do Ruby Como vocês estão vendo ali Gostei bastante aqui de tá jogando Tipo, sem fio Mano, eu tô muito feliz também Pelo meu setupzinho que eu tenho hoje, né? Quem me acompanha aí no YouTube Sabe, mano Sabe mesmo como é que era o meu setup, tá ligado? Só agradecer a Deus, né, mano? É isso Mas tá muito brabo, rapaz Muito brabo Gostei demais, demais mesmo E comenta aqui embaixo O que foi que vocês acharam Desse setupzinho aqui Mobilador Sem fio pra jogar Minecraft ou qualquer outro tipo de jogo, né? E é isso, doidão Se inscreve aí no canal E até o próximo vídeo, beleza? Rapaziada, é nóis